Olá, meu nome é Naí e vou falar de um assunto agora muito chato para nós, mulheres. Se você pensa que o calor de agosto é difícil de aguentar, imagine o da menopausa que não tem prazo para acabar. Escuta aí. É o calor da menopausa que acaba de chegar Deu junto com os cinquenta e chegou pra me abalar. Um fogacho queima o rosto, vai descendo no pescoço, bate logo um desespero e eu começo a me abanar. Menopausa é um caso sério, chegou sem me avisar. É o tal do clima sério, fazer ruim de controlar. Noites quentes, sem sossego, dias com ansiedade, suor descendo no corpo é um calor sem piedade. Oh, menopausa, o que eu te dou agora É o famoso chá de amora Pro calor amenizar Esse remédio é a grande esperança Que um dia você canse e pare de me perturbar É um calor, mas um calor absurdo Só quem passa é quem sabe Maridos, ajudem as suas mulheres Meu marido não compreende Que o calor é abrasador Me cobre quando estou dormindo Logo com o cobertor Eu acordo agoniada Dos pés à cabeça molhada Só um banho de água fria Pra acalmar o meu amor Vou vivendo a cada dia Busco a paz e a alegria Amando minha família Junto com o meu Senhor Pois só ele é quem entende Essa obra-prima Mulher linda e divina Que com tanto amor criou Oh, menopausa, vai embora Eu te peço Aqui não terá sucesso Em poder me maltratar Eu agradeço ao meu Deus O privilégio de ter fé e esperança Que esse calor vai acabar Eu agradeço ao meu Deus O privilégio de ter fé e esperança Um abraço a todas as mulheres Mas não aperta muito não Que gruda Não